E aí todos, como vai a vida? Continuando a nossa série da saga Bomberman, dessa vez será o modo batalha do Super Bomberman 4, vamos lá Aqui já tem uma diferença que eu tenho mais opções, eu não sei o que é cada uma porque eu não entendo nada de japonês Aqui eu já entendi que é sozinho ou em time, cada um por si Vamos com o Bomberman branco, já que eu fiz a história com o Bomberman preto Aqui temos a dificuldade fácil, normal e difícil Vamos inicialmente no fácil, testem com o batalho, vamos só uma E aqui, tempo infinito, 2 minutos Provavelmente são o cenário fechar completamente, navinha e o bônus Deve ser isso, na teoria Aqui poderíamos selecionar entre os bosses do jogador e do nosso herói Vamos com todos no Bomberman, inicialmente Temos 10 mapas, vamos no primeiro mapa basicão que está em todos os jogos O Bomberman branco, qual não possui nenhuma habilidade especial e eu só vou ficar bravo Mas parava, tipo, o pior personagem entre todos Basicamente isso Mas vamos lá Pegar uma caveirinha ali embaixo Vamos ver se eu consigo, deve pegar esse caminho, pegar mais itens, fica forte Peguei uma luvinha Ah, sério? Posso subir em cima? Ah, aqui eu posso jogar os inimigos, legal É isso, vai ser escuro Agora eu posso tentar pegar o inimigo e tacar aí pra longe O objeto quase me matou ali Vamos lá É meio difícil, porque é o botão de pôr a bomba E é um seguro aí por muito tempo Vou ter que pegar e já jogar direto Já está acabando Deixa eu pegar esse P aqui A capacidade de empurrar inimigos Ai Eu também posso empurrar bombas Nossa Isso foi muito pouco Não consegui empurrá-lo É, acho que vai dar empate Começando com empate, né Nossa Eu posso fazer isso Agarrar e jogar Isso é muita apelação Isso é muita apelação Ai, não bem que vou removendo os dois cinco Bom, vencemos Vamos ver a tela de comemoração Ah, zoado É o mesmo estilo do dois Aparecem ali os personagens E eu acho que eles falam o nome Mas como a gente ainda sabe o nome desse aí Que é o Bowerman Nem preciso ficar quieto É, tá Segura o B Ok, aí eu chego no final E vai cair um dos itens Ok, né Vamos ver o que eu peguei Peguei o coração Muita pregação Esse load demora demais Eu vou cortá-lo Agora eu estou com o Pazicabomb e alguém já morreu O preto se matou Vamos ver Vamos ver Esse relógio aí Que eu ainda não sei Para que servem Aqui eu já posso usar a habilidade Eu não vou Porque, bem A habilidade não vai me ajudar agora Deixa eu pegar aqui Quentidão Ah tá, então esse negócio Indica a velocidade do terreno Vamos lá Vamos pegar aqui Ó, já vou com um pouquinho mais devagar É, tá colocando bastante bomba Isso aqui é legal Isso aqui O modo batalha Agora está tudo em câmera lenta Eu acerto ele Mas parece que fica lento Ah Mas eu peguei outro bichinho Agora sim O apelão Pronto, está morto Aí, vem sendo isso Com o bazuca bom Ninguém usou a habilidade especial Fazer o que, né Já vimos aí No modo história Ou não Não sei que vídeo Vocês estão assistindo primeiro Já falou bom O bazuca Aí já deu para entender melhor A fala É, porque tem gente Que pode acabar conhecendo O canal pelo modo batalha Não pelo modo história Eu vi primeiro esse vídeo E depois o modo história Mas lá aparece ele Usando o poder E bem, um dos bosses Nós estamos com ela Leite Bomb Deixa eu só usar É o que, ó Se fica parada Faz a cara de mal Deixa eu usar a habilidade especial dela Que Não quer sair Ah tá Eu seguro E depois eu aperto Talvez eu pego o bumbum Em branco de novo Só para ver se Sai alguma coisa E a daqui Disparo que Só remove os itens Do personagem Esses robôs aí Que destroem os itens E alguém morreu Ah, cego Pegou logo um bumbum Vamos ver É, quem só remove item Não causa dano Vamos lá Não causa dano Capaz de matar Vai, só falta azul Ah, tu morreu Então tá aí, né Vamos lá Continuar Mapa das cavernas Com o jet bomb Vamos lá Onde é especial dele Eu saio voando Eu vou fazer Uma demonstração aqui Rápido Tá aí, ó Prontinho pra cagar Vamos lá Ele sai voando Fica imortal Quando tá nesse voo Porém eu fico bem Lento depois Um alcance bem curto Basicamente isso Ah, não empurra Opa Aqui tem o risco De você pular do cenário Sim, se você ficar Perto da parede Muito tempo Ele simplesmente Pula Do cenário Peguei aqui Sou outro laranja Opa Jogar ali Ah, eu vou entrar E matar ele Morre aí Pronto, morreu Agora estamos com o Heimer Bomb E esse mapa Eu acho que precisa ser O que que é Isso mesmo Tá todo mundo tunado Sua habilidade especial Primeira card Mal dele E é Rodar Aí Jogar bombas Aí Aí Eles rodando ali Eu não fui rápido Bastante Agora eu fui O bom dele é que tem que cair nesse cenário Eu fui pegando os itens Por que Tá todo mundo tunado E agora A gente perde item Eu venho aqui Farmando E aí E aí A probabilidade Sua cotovelada Violenta Ok, morreu E eu não tô morto E eu não tô morto Se ver o alcance do fogo dele Já tá bem curtinho Nem tem mais item Pra perder Agora Vamos lá Não posso perder Pra esse cara Sem nada Até posso A questão Será que vou Será que não vou Quem sabe Ok, eu joguei Pra volta do cenário Eu esqueço desse detalhe Às vezes É sério Isso Vai ser removido No 5 Gente É muito scroll Tessa habilidade O que é que é que é que é que é que é um grande A área que eu já vi nele É muito simples O nome dele é The Great Bomb Não é Ghost Bomb não Tipo Acho que o local O primeiro local onde eu encontrei O texto Lá A história Tava escrito Great Bomb Mas era um erro Por hoje Tem esses terrenos Que no caso O escorregadilho Que eu fico mais rápido O de cana Que eu fico mais lento É basicamente isso Volta agora O original Deixa eu Ataca Venha me dar debuff Nossa Tava o contrário A isso Ah tá Nesse aqui Eu escorrego No caso É Ele vai em tudo Deixa eu tirar esse bici Daqui Nossa Ele tava com alcance curto Vou pegar outro O mesmo Ah Não vou conseguir pegar isso Nossa Peguei Ih Ele não morreu Sabe Nossa Esse escorregado Vai atrapagar bastante Aê Esse Gasta A habilidade Dele De imortalidade The Great Bomb Agora Na tela De password Primeira coisa Quando eu erro É isso Que acontece Quando eu erro Nesse Vamos Desentrar De novo Se eu lembro Passador de cabeça 7 7 7 7 Aí ó Esse aqui é o Passador do modo Batalha Vamos lá E aí E o que que o Password faz É a mesma coisa Do Superwoman 3 O vencedor agora Vai ficar Dourado No final Ai Digo meu item Miserável Porra Atravessar a parede É muita apelação Tipo O balanceamento Aqui Completamente estragado Vem lá Peguei outra bomba Aqui Chuta a bomba Já foram outros dois Não sei se eu sacrifico o bichinho Para usar minha habilidade especial Vou com fogão aqui Vamos jogar de bichinho Vem ver se vem outra coisa legal Nem precisei Aí já tá diferente né Agora eu tô completamente dourado Vamos lá Deixar mais um pouquinho Aproveitarem ele dourado Vamos ver que eu pego Dessa vez Vou ficar aqui Vai pra comer Olha não Eu peguei Tipo Outra coisa Que é ruim Fazer o que Aí agora Adonzeira dourada Já morreu Vou ver Veio caveiras Vou pisar aqui Nos botões Ver o que Que vem agora Fazer aqui Mais caveiras Mais caveiras Pode vir outros itens Mas só tá vindo caveiras Nossa Que foi aquela bomba Eu não entendi aquela bomba O bom que agora A gente vê outros personagens Dourado Vou deixar mais um pouquinho Ele né Tem que ver ele Completamente dourado Até a parte do personagem Dourado Não ficou tão legal No 3 Aí ele só pegou um personagem E pintou de dourado Completamente Lá pelo menos Tinha um detalhe Da cor Assim Mas Né E agora Essa vez Eu troquei alguém de personagem De novo E tá o Hammer Dourado Ó Já posso finalizar Ali embaixo Pronto Já foi uma Vamos usar minha habilidade especial Realmente Eu não tenho nenhuma Oi Pior personagem Aqui eu posso usar os pulinhos E eu me joguei Pro outro lado Desculpa Rápido Você se joga Vamos lá Colocar aqui O sistema da gangorra Ficou mais divertido Assim Ok Conseguimos jogar É bem mais divertido Agora Vou jogar uma bomboninha Aqui Ai Acho que pensamos Os dois A mesma coisa Então Fazer o que Né Aí Ficou imortal Aqui no canto O que que eu faço Toma bomba Toma outra bomba Eu não posso Deixar a GK Ganhar A gente tem que ver Outro personagens Dourado Ah tá Aí Não Adianta É só agarrar É só agarrar Ah Ele ganhou Fazer o que Né Ainda dá pra mostrar Todos Versão dourada Ainda Ata dez Nova dos drinks Daí o governo Dourado Dessa vez Agora é só dar sorte E um dos Grinch Bombs ganhar Pra ver a versão dele dourada Aqui tem a capacidade de se transformar Pra alguns dos aleatos Que seria a Calgary e provavelmente o Samurai E o Douradinho morreu Chega o Distributor Toma aí, morre Ah tá, isso é tipo um coração Eu vim agora um Samurai Exato, eu vou parar o Ono Agora eu virei ela Eu quero voltar a ser Samurai Assim eu vou usar o estilo Raposa de Fogo Realmente eu quero vir o Samurai pra mim Quase Ok, eles todos perderam seus poderes Também que só tem Grinch Bombs, eu tenho que fazer um deles ganhar Vamos lá, tentar fazer um deles ganhar Um já morreu Deixa eu me matar aqui Posso ficar aqui no cantinho esperando a minha morte Ele já morreu Deixa eu me matar Pronto Agora vamos ver a versão dele dourada Esse aqui não teve nenhum empate Sobremos a tela de empate, né? Ok, né? Tá aí ele, Douradinho Eu tenho muito mais estiloso nele Ok, e nesse segundo modo aqui de jogo eu só posso escolher um personagem Vamos com o Jetman Jetman, Jet Bomb Vamos ver qual é a diferença Hum, duelo Ridículo Nossa, isso foi muito ridículo É ele de novo? Eu não posso estar tão longe Agora não funcionou Não funcionou Eu tô em perigo Ai Eu sei porque ele ainda não me matou Desaquei Perdia a chance de matar ele Toma Toma Ok Ah, joguei no choque Ele perdeu os itens Vai, tá ficando mais fraco Ele ainda não perdeu o chuta bom Ele tá salvando ele bastante Ok, essa aqui tá bem mais disputada Direito do lado errado E morreu Vamos ver se apoiasse outra porção Ah, tem que ganhar cinco Fazer o que, né? Não são cinco não São só três Agora não falou nada Ah tá, vou botar cada um dos personagens Tentar finalizar todos assim Pra ir mais rápido Mas lá tem que ganhar três de cada Mais uma telinha, né? Vamos ver qual é o próximo Foguete versus foguete É Repressão mesmo que eu É só me recuperar Quem usar o foguete primeiro Acaba perdendo essa Quem que perdeu? Isso foi ridículo demais Muito ridículo Olha lá, quem é o próximo Ah, bazuca bombe Assustou na última luta E eu venci ele três vezes da mesma maneira Nem sei se eu editei Não tem como Não tem como Isso aqui foi o mais fácil Dentre todos Vamos lá, quem é o próximo Bomberman normal ou Great Bomb? É o Great Bomb Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa música é legal, né? Mas antes eu tô tentando entender créditos Porque Será que vai ter alguma coisa diferente nesses créditos? Ainda a música, claro Até o momento Até o momento eu não tô vendo nada especial Ah, mudou os bichinhos Acho que nem isso mudou É como se eu lembrasse como eram os créditos Ok, o fim Ó, isso não é diferente 15, 0 Tô cortando tudo aqui E nada acontece Será que eu vou ter que resetar o jogo? Eu quero saber o que que tá ali De japonês De japonês assim Dando um destaque maior O que que é que isso significa? Será que são números? É um password? Eu não sei Não tenho a melhor ideia Eu não entendo nada de japonês Mas o que? Eu vou ter que resetar o jogo Pra mostrar O último modo Vamos comprar em branco de novo Hum, eu vou com o Great Bomb dessa vez Vou colocar o que? O foguete negro A bola de metal Laranja Em azul e o canhão verde Vamos ver Primeira coisa Ah, tá Isso aqui eu posso escolher Quais itens irão aparecendo cenários Vou colocar algumas bombas Vou colocar Alguns foguinhos Vou colocar alguns fogões Vou colocar alguns bichinhos Tipo 9 5 bombas de espinho Ruvinha não Patins tem que ter Vamos atravessar bombas Botar um monte de colete O resto em caveira Vamos lá Hum, o que que é a segunda opção? Será que isso aqui é a quantidade de vezes que cada um tem que ganhar? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o meu 2 e todos os outros 1 Aí caso eu perca, vai instantâneo Terceira coisa É, vai pro mapa direto Pelo jeito Esse load gigante Lá Acho que eu sigo o foguinho Peguei aqui embaixo Tem um bom Fogão Eu falei foguinho Mas não Era Opa, colete Agora é só fazer a pegação A gente tem mortalidade Nossa, todo mundo de bomba espinho Que perigoso O fogão 2 Tá tentando chutar a bomba Ah, destruiu outro colete ali em cima Opa, um bichinho Atravessa a parede Ele vai ser muito útil aqui Ah, ele foi mais rápido Opa Já sabe né Agora, a mortalidade dele passou Eu matei Vamos ver isso aqui Eu ganhei ao tanto de vitórias mesmo E assim eu tenho que ganhar outra Ah, vamos lá né Nossa, tipo O load disso aqui é muito grande Tipo, muito Peraí Eu não vou pegar esse colete ainda Eu vou deixar aí Eu vou precisar dele mais pra frente Dois coletes Não tá né Cheio Ah, vou pegar um fogão ali embaixo Matei Vai imortal por mais tempo Vou pegar um É isso, toma tudo, laranja Tá morto Na verdade não Porque ele pegou outro colete também Vamos lá Agora eu peguei o colete Nossa O que foi aquilo no final? Acho que isso aí é a última coisa então Que eu precisava mostrar Desse modo batalha do 4 Teve algumas novidades O problema é esse load Gigante E não acabou Eu tenho que fazer mais Então eu não sei o que é aquele número Não tenho a menor ideia E o colete se matou Vamos lá Eu vou vencer isso aqui E ver se tem alguma coisa diferente Na comemoração final Ok, só precisei ganhar 3 Então eu não sei o que é aquele número É fazer o que né Então ok né Acho que não tem mais nada Para eu mostrar sobre o modo batalha Desse jogo Vamos voltar para o início Nessa tela inicial Bonita para vocês E eu finalizo o vídeo aqui Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Crie o app de deixar seu like Em vídeos que você goste Indiferente de ser do meu canal Ou outros canais O importante é ajudar o criador de conteúdo Ficamos no canal Para acompanhar meus futuros vídeos Incluindo a série do Super Bomber Rain 5 Que logo logo começa E é basicamente isso né Esse foi o modo batalha do Bomber Rain 4 Teve algumas novidades Como aquele lua de gigante Que eu tive que cortar todas as vezes Tomar que eu tenha lembrado E é isso né Acabou Eu falo muito é isso né 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 Eu falo muito é isso né